Fala aí galera que estuda, sejam muito bem-vindos, meu nome é Matheus, sou professor de história e estou aqui para ajudar vocês a alcançar aquele objetivo, seja ele, passar no vestibular, passar no concurso público, fazer uma revisão rápida para a prova de amanhã, apresentar um seminário, não sei qual é, tá? Hoje a gente vai ter uma aula bem curtinha, de um período bem menor do que a gente está acostumado a ver, tá? De apenas 30 anos, que é a respeito do Brasil pré-colonial. Espero que vocês gostem bastante, fiquem com a gente até o final, valeu? Galera, Brasil pré-colonial é um recorte bem específico e bem curtinho, tá? E normalmente a galera já xinga, pô, para que dividir o período colonial em dois? Não tem necessidade disso, né? O período colonial que foi o mais longo da nossa história, tá? As características desse período são bem próprias, tá? E por ser curtinho não vai atrapalhar em nada o estudo de vocês, tá? E a gente já começa respondendo essa pergunta. Por que que foi dividido? Afinal, por que que esse período de 30 anos é conhecido como período pré-colonial, tá? Vamos ver o porquê desse pré aqui. E o culpado é esse cara, tá? Dom Manuel, então, rei de Portugal, que ia muito bem, obrigado, no ramo de venda, de compra de especiarias, tá? Portugal, que já tinha se consolidado com uma das monarquias europeias. Portugal, que foi o pioneiro nas grandes navegações, que foi o primeiro a conseguir a rota através do Oceano Atlântico, através da circunnavegação do continente africano para chegar às Índias, e quebrar aquele monopólio que os italianos tinham no comércio das especiarias, estava ganhando dinheiro, tá? Muito dinheiro? Não. Mas o suficiente para ele não se preocupar de cara com o Brasil, tá? Que o Cabral veio, chegou, tomou posse, foi embora, de cara a gente não teve a sorte com... a gente, entre aspas, né? Os portugueses não tiveram a sorte que os espanhóis tiveram de achar com coisa de 20, 30 anos de colonização, já minas de ouro, minas de prata, muito em função, né, do diferente tipo de tribos que viviam, os mais índios, os aztecas já eram mais evoluídos, já tinham muitos apetrechos com esse tipo de metal precioso, tá? Os nossos índios não eram tão sofisticados, para não dizer outra coisa, tá? Então, o Manuel vai acabar deixando a gente um pouquinho de lado, tá? Vai acabar negligenciando a colonização do Brasil. E logo de cara, negligenciando, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai terceirizar, terciarizar, tá certo? Ele terceirizar, né? E a primeira figura que vai aparecer como contratante desse direito de exploração, já que a coroa portuguesa não está muito preocupada em explorar, em colonizar, para não colocar, né, de outra forma, a gente está falando do Brasil pé-colonial, além de não explorar, eles não estão muito preocupados em garantir a guarda do nosso território, em fazer com que outros povos, outras nações, outras monarquias não invadam, vai ser esse cara aqui, ó, Fernão de Noronha. O próprio, das ilhas, né, da ilha, Fernando de Noronha. Vocês aí, com certeza, estão estudando para o concurso, para passar as suas férias em Fernando de Noronha, tá? O pré-colonial é justamente em relação a esse descaso, tá? Durou de 1500, época da tomada de posse do Brasil, a 1530, quando, de fato, a gente vai ver um empreendimento português para colonização, para que assegure o território brasileiro que sejam deles, tá? Existem algumas controvérsias em relação a esse período pré-colonial, e essas controvérsias vão vir desde o período do descobrimento, tá? A gente não vai falar da exposição ultramarina, outra aula, outro assunto, a gente está focado só para falar do Brasil pré-colonial, e essas controvérsias vão gerar em torno das declarações portuguesas, tá? Das declarações do próprio Cabral quando sai. E eu coloquei aqui o exemplo daquele memezinho, a expectativa que realidade, tá? Expectativa, você já deve ter visto isso, principalmente no ensino fundamental, né? Quando a gente é menorzinho, musiquinhas sobre o descobrimento, aquela história lá de que Cabral saiu com suas caravelas, uma tempestade muito forte, acabou cruzando com eles, eles se perderam e acidentalmente chegaram ao Brasil, tá? Por quê? Cabral dizia que a sua real intenção era ir às Índias e não chegar ao Brasil. Então chegou a expectativa, Índias, realidade, onde ele chegou de fato? No Brasil, tá? De fato ele encontrou Índios, mas não os Índios que ele queria das especiarias. Gente, essa história aí é balela, tá? A gente conta, não sei por que foi tanto tempo que ela foi promulgada, ela foi perpetuada, não foi bem assim que aconteceu. Então, Portugal já tinha conhecimento que havia terras aqui, inclusive logo depois que Colombo chega na América, Portugal acaba invadindo algumas terras espanholas na América, é por causa disso que é feito a bula intercoetera, ou coeteira, não sei a pronúncia, é por causa disso que é feito o tratado de tordesilhas, pra haver disputas. Portugal realmente só viu fincar a bandeira, tomar posse. Ó, isso aqui é meu, tá? É meu? É meu? É meu? Entendeu que é meu? É meu. Vou seguir meu caminho. Tanto que depois Cabral achou tranquilamente o caminho para as Índias, sabe? Nunca teve mais risco de se perder. Então, vamos tirar a expectativa Índias e Realidade Brasil pra acabar com esse mitinho, tá? Que o cara chegou sem querer. O cara tinha intenção, sim, de vir tomar posse. O cara, o Cabral, na figura de Portugal. Todo o reino, tá? Uma outra controvérsia que, felizmente, né? Pelo menos porque eu tô lendo livros, né? Fontes, sites, pessoal falando. É usar o termo descobrimento. Pra falar dessa chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá? Vamos arriscar ele. Descobrimento nesse contexto é um termo feio, tá? Que não cabe mais a gente colocar. É extremamente eurocentrista. A gente coloca assim. De que toda a cultura que existia aqui, todos os povos, toda a civilização que existia, mais evoluída, menos evoluída pelo padrão europeu, são outros 500, mas existia, tá? Ela é totalmente desconsiderada. Chega o europeu na figura do português, ó, legal, trouxemos a civilização. Descobrimos toda essa terra. E quem vivia aqui não tinha noção de nada, né? É totalmente descartado. Vai ser descartado. Inclusive, fisicamente, a gente vai ver. Mas o termo descobrimento não é legal. Pode falar que tomou posse, pode falar que encontrou, navegou até. Enfim. Por favor, não usem mais esse aqui, tá? Algumas fontes mais antigas usam, mas já não é o correto falar. Esse período vai ter algumas características bem específicas, tá? Que a gente vai acabar vendo não só aqui no Brasil, mas também nas colônias, nas vitorias africanas, asiáticas, Portugal, durante esse período aqui, até o... Vamos colocar aí o começo do século XVII, metade do século XVII, realmente era uma potência marítima, tá? Vai demorar algum tempo pra Holanda bater de frente comercialmente, pra Inglaterra, com a sua grande armada, que vai até a Primeira Guerra Mundial, bater de frente comercialmente. A Espanha vai ter um up muito grande por causa dos metais preciosos, mas até então, só com as especiarias, Portugal mandava muito bem, tá? A primeira característica desse período aqui, ó, é o pau-Brasil, tá? Esse símbolo aqui não é uma setinha, tá? Esse aqui é o símbolo de maior. Vocês não liguem, por favor, já peço desculpa de outra mão pela letra, prestem mais atenção no que eu falo do que na letra, que senão não vai dar certo, tá? O maior interesse que a coroa portuguesa tinha no Brasil até então, era o pau-Brasil, tá? Árvore que já era, planta que já era conhecida pelos europeus, né? Era extremamente valiosa por causa da sua coloração vermelha, que auxiliava no tingimento de tecidos, desde a época das cruzadas era muito usada, enfim. O fato é que Portugal não achou nada mais valioso de cara, tá? Quando ele chegou, o que tem pronto aqui a dar com o pau no litoral? Pau-Brasil. Então é nisso que a gente vai focar. Só que até então, o comércio do pau-Brasil não era tão lucrativo quanto o comércio das especiarias. O que vai explicar um pouquinho essa negligência que a coroa portuguesa vai ter com o território brasileiro. Mas a gente pode colocar aqui de cara, a principal característica, o principal interesse dessa pré-colonização, já que não era uma colonização de fato, é a extração, o comércio do pau-Brasil. Até então, as pessoas que comercializavam, que vinham aqui, extraíam pau-Brasil, quem extraia de fato eram os índios, né? Mas os europeus que estavam aqui pra coordenar essa extração, pra fazer a entrega, pra armazenar, pra fazer a venda, eram chamados de brasileiros. Olha só que criatividade, hein? Somos todos nós. Recebemos o nosso simpático nome, porque os caras há 500 e poucos anos atrás desmatavam as nossas florestas, tá? Os comerciantes do pau-Brasil eram conhecidos como os brasileiros. Somos todos, então, descendentes, infelizmente, dos comerciantes do pau-Brasil, tá? Uma prática que dentro desse comércio aqui vai ser a prática do escambo. E a gente tem que falar sobre ela, porque quem se lascou nessa história, na verdade, foram só os indígenas. O que era o escambo? É a troca, literalmente, tá? Quem entrava no meio da selva, quem entrava, continente adentro, pra derrubar, pra cortar, pra arrastar, pra ajudar a armazenar. Opa, o Brasil não eram os portugueses. Os portugueses morriam de medo de adentrar aqui. Até a figura dos bandeirantes, que iam ser um pouquinho mais ousados pra fazer, pra desbravarem o nosso território, eram os indígenas que iam fazer esse tipo de trabalho pesado. E na base da troca de quinquilharias, tá? Hoje, estudando muito depois, a gente sabe, tá? Que, na verdade, não eram apenas as quinquilharias que atraíam eles. Não eram, nossa, olha um espelho, olha uma faca, olha uma roupa. Não era só isso, tá? Culturalmente, eles acreditavam que, fazendo essas trocas, independente do valor, eles não tinham essa noção de valor, do que eles recebiam, era um barato, que a gente sabe, e o que eles entregavam era um caro. Mas que essas trocas, na verdade, eles estavam sendo acordos, né? Eles se iludiam achando que, se eles entrassem em conflito com outras aldeias, os portugueses os ajudariam, né? Acordo de ajuda mútua. Era isso que incentivava eles. Não simplesmente o valor dessas trocas. Eles não ficavam tão impressionados assim com a novidade. Ficavam. Mas não era motivo suficiente pra fazer a tribo inteira trabalhar pra fazer essa extração, tá? Não confundam, por favor. Escambo e... Aí o professor escreve na frente, vocês não vêem, né? Estanco. Estanco a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver aqui nas expedições comerciais, tá? Exemplificando melhor. Mas o estanco, na verdade, é a concessão do direito de exploração. Escambo. É a troca. Os portugueses dão algo para os indígenas. Os indígenas estão lá entrando na mata e trazendo para o Brasil prontinho para eles venderem. O estanco é o acordo comercial que a coroa portuguesa faz normalmente com um grupo, com vários comerciantes, pelo direito de exploração. Portugal não queria investir na exploração do território, mas ele queria assegurar que o território fosse dele. Então se algum comerciante quisesse, ah, eu exploro Portugal, legal. A gente vai assinar um contrato, você vai pagar um valor, uma taxa em cima de você conseguir, um valor prévio e você vai ter esse direito por determinado tempo. Essa prática chamava-se estanco. São parecidos, por favor, não confundam, tá? O próximo item é a figura das feitorias, tá? E as feitorias vão ser extremamente importantes, vão estar extremamente presentes, né? Eu já falei não só na colonização... Aqui é brasileiro, não só na colonização portuguesa no continente americano. A gente também vai ver muitas na África, na Ásia. As feitorias eram algo difícil de explicar, tá? Vamos colocar assim, que eram postos ou comerciais, ou de descanso, ou de reparos. Por que é difícil de explicar? Porque ela não tinha um tamanho definido, não tinha... A função era mais ou menos definida, né? Podia ser para descanso, para comércio, para reparos, mas o tamanho não era definido. Podia ser desde uma casa, literalmente uma casa, que coubesse poucas pessoas lá, que hospedasse que necessitasse, até fortalezas, tá? Dependendo do armazém, dependendo da quantidade de material que eles estocavam, pela sazonalidade, para depois ser vendido, eles defendiam com unhas e dentes. Fortaleza, militarizada mesmo. Feitorias também podiam servir para você garantir determinado espaço, determinado território. Ah, os franceses estão crescendo o olho para a nossa paraia ali. Monta uma feitoria fortificada, para caso se houver um conflito com os franceses, é através dessas feitorias que a gente vai fazer a resistência, ou vai fazer o ataque, ou vai se planejar, enfim. Não eram vilas, não eram cidades, tá? Por isso que eu falo que é difícil de explicar. Então, podia ter uma casinha com duas, três pessoas, até grandes fortalezas com centenas de pessoas. Esse conceito de feitorias. Elas eram sazonais, tá, gente? Dificilmente as feitorias duravam muito tempo. O que acontecia? Se o maior interesse nesse período era o pau-brasil, e a gente sabe, né? Uma árvore não vai crescer de um dia para o outro. Quando eles acabavam com o pau-brasil de determinada região, não tinha mais por que eles ficarem lá. Eles não iam mais lucrar lá. Então, as próprias feitorias eram abandonadas, ficavam. Elas eram frequentadas, enquanto você pudesse armazenar pau-brasil, alguém vinha buscar e levar. Não tem mais pau-brasil para ser vendido? Dane-se, vamos embora. A não ser, como eu falei, que fosse uma região alvo de muitos ataques, de muitos problemas, tá? Aí seriam feitorias militarizadas. Acabei me adiantando, né? Porque esse tema casa com o desmatamento, como características. Galera, o litoral brasileiro foi arrebentado nesse período, tá? Pau-brasil que tinha abundância do Nordeste até mais ou menos ali a região de Angra dos Reis. Posteriormente, Mata Atlântico aqui. Esquece, tá? Desmatamento vai ser uma característica muito grande junto com a escravidão indígena, né? Se no começo as coisas... Não vamos dizer que caminhavam bem, né? Era um tipo de exploração, sim. Mas as coisas aconteciam de forma mais calma. Havia esse tipo de trocas. Havia o escâmbio. Eles recebiam algo para fazer esse trabalho. Quando eles perceberam que os portugueses não honravam, né? O que eles acreditavam ser um acordo de ajuda mútua, né? Uma aliança. Não era honrada por parte dos portugueses. Aí eles não quiseram mais saber de ganhar a bugiganga. Como eu falei, a bugiganga, de fato, não era todo o valor. Não era o que eles esperavam. Não seduzia tanto eles como fizeram a gente acreditar que acontecia a história do espelhinho, tá? E não queriam parar de trabalhar. Óbvio. Pô, a gente faz isso achando que a gente tem uma amizade, né? Que a gente tem uma relação legal. Vocês não estão honrando a parte de vocês dessa amizade. Não vão mais trabalhar para vocês. E aí os portugueses mostraram aquele lado deles, né? Mais ou menos gentil para falar assim, né? Tá bom, vocês não vão trabalhar através dos nossos acordos, dos nossos bugigangas. Vocês vão trabalhar à força. Então a presença da escravidão indígena também é muito forte, tá? A escravidão africana vai demorar um pouquinho para começar. Normalmente vai ser lá no empreendimento, quando a gente vai começar a falar dos engenhos de açúcar, que aí sim, né? Vai vir em grande peso. Mas Portugal já praticava a venda de escravos africanos através das suas colônias, ele já lucrava com isso. Não vai começar também só por causa dos engenhos de açúcar aqui no Brasil, tá? Esse Brasil pré-colonial, exploração e reconhecimento do território não foi feito de um dia para o outro, tá? Os caras não chegaram, mesmo porque olha o tamanho do nosso litoral, olha o tamanho do nosso território. Os caras não chegaram e conseguiram de cara ter noção de tudo que eles tinham, tá? Vão ser organizadas algumas expedições, se não para colonizar, afinal a gente está no período pré-colonial, pelo menos para começar a ter uma noção, para patrulhar, para saber, cara, os franceses nesse período estão doendinhos, tá? Para tirar um pedacinho de terra nossa, tá? Estão pulando no bloquinho do lado para pegar o crush, a cremosa aí, não sei, do bloquinho do lado e vai dar briga, tá? Então essas expedições, além de serem de reconhecimento, acaba sendo um pouquinho de defesa também. Elas vão estar divididas em duas categorias, que é justamente essa, tá? As expedições exploratórias e as expedições guarda-costas. Vamos falar aqui sobre as duas agora e fazer essa diferenciação, tá? Houveram duas, pelo menos duas importantes expedições exploratórias, que normalmente são citadas nos livros e, vira e mexe, pode ser uma questão de prova vestibular concurso. A primeira delas é de Gaspar de Lemos, do ano de 1501. E essa sim, era uma missão mais de reconhecimento. Ela contou com a presença ilustre, por exemplo, do navegante Américo Vespúcio, o cara que percebeu que o Colombo não tinha se tocado, que a América realmente era do tamanho que era a América, né? O Colombo achou que tinha chegado às líneas e o cara falou que não, isso é muito maior. O cara que batizou o nome do nosso continente. Estava na expedição de Gaspar de Lemos, tá? Quando falam que ela é só de reconhecimento, realmente, os caras tentaram mapear o litoral, saber o que é Bahia, costa boa pra navegar, montes bons pra navegar. E a característica principal dessa aqui é que eles vão dar os nomes de todos os lugares que eles mapeiam, que eles levam as informações, de acordo com o santo do dia. Rio São Francisco, Ilha de São Roque, Praia de São Sebastião, tá? Tudo quanto é São, São, São que vocês veem, provavelmente, tá? Não é regra, sempre tem exceção. Vai ser desse período, da expedição desse cara aqui, tá? A segunda expedição exploratória tinha um caráter de menos de reconhecimento e mais comercial, tá? Na verdade, acho que era totalmente comercial, não tinha nenhum de reconhecimento, tá? Que é a expedição de Gonçalo Coelho. E era desse cara aqui que a gente vai ter a presença do Fernão de Magalhães, que eu citei, cadê? Aqui no começo, tá? Essa segunda expedição aqui, ó, três anos depois da tomada da posse, ela vai conter um acordo entre a coroa portuguesa e um grupo de comerciantes, em que o líder deles era a Fernão de Magalhães, em que eles poderiam, através da prática do estanco, realmente comercializar o pau-brasil. E o que a coroa queria em troca disso? Já que ela já estava tendo problemas, principalmente com os franceses, tá? Que eles ajudassem no patrulhamento. Tinha algumas condições, algumas clausosas lá, eu não lembro de toda certinha, mas, por exemplo, Fernão de Magalhães, né, o grupo de comerciantes de Fernão de Magalhães, devia, uma vez por ano, enviar seis caravelas. Essas seis caravelas que viessem não deveriam ser usadas para o comércio, elas deveriam ser usadas para o patrulhamento. E o número mínimo de léguas, eu tô tentando aproximar, que eu não lembro certinho os valores, tá, gente? O número mínimo de léguas que eles deviam patrulhar no nosso litoral era 350. Eles deviam construir três feitorias por ano, seis feitorias por ano, não lembro. Existiu um número específico de feitorias que eles deveriam construir por ano. E manter essas feitorias por pelo menos três anos. Tá, não adianta construir, explorar e ir embora. Vai entrar naquele sentido da sazonalidade que eu falei pra vocês. Eles vão lá, construem a feitoria, acabaram com o pau-brasil, vão embora, será oito meses depois? Não. Segura três anos, garante que ninguém... Se alguém estiver espionando, se você ver um navio francês, um navio espanhol, qualquer navio passando por aí, informa pra gente, tá? Esse caráter aqui, comercial e exploratório, eu vou contar um pouquinho com a defesa, mas ele vai ser marcado pela prática do estampo. Tá ok? O segundo tipo, né, a segunda categoria de expedições, são as guarda-costas. E aí sim, tá, porque os franceses começaram a incomodar de fato. E elas vão ser marcadas por esse cara aqui, ó, Cristóvão Jacques. Os anos, galera, é um problema, tá? Em diferentes livros, eu encontrei diferentes anos diferentes... Diferentes livros, diferentes anos diferentes, tá ótimo, né, professor? Em diferentes livros, eu encontrei diferentes anos dessas explorações, tá? Vi 1516, 1520, 1521, 1526. Vamos chegar no acordo, então? Durou de 16 a 26 os anos que ocorreram entre isso, né, ou durante isso, mas vamos colocar que durou mais ou menos esses 10 anos. E o caráter dessas expedições era essencialmente militar, tá? Nesse período aqui foram feitas, construídas feitorias de caráter militar, feitorias no sentido de fortaleza, de fortes, tá? Mas que acabou sendo inútil, tá? Eles tinham autorização, por exemplo, de caso encontrasse navios franceses, apreendê-los e levá-los para Portugal. Se os navios resistissem, eles poderiam afundar esses navios, porque os franceses... A mesma coisa valeria para as feitorias francesas que eram construídas. Os franceses eram ousados, eles construíam feitorias aqui também. Eles tinham acordos com determinadas tribos, eles exploravam o pau-brasil e eles também vendiam, tá? Não era uma exclusividade portuguesa, não. Qual que era o problema? O nosso litoral era muito grande e esse cara recebeu poucos recursos. Então era comum ele chegar em determinada feitoria francesa e achar que você estava abandonada. Ela tinha um caráter militar, tinha uma importância muito grande, mas se a gente falar que ela teve resultado prático, é mentira. A gente vai ter muitos poucos registros que de fato houveram conflitos entre franceses e portugueses. Construir as feitorias portuguesas, os franceses não chegaram perto. Quando encontrava uma francesa, normalmente já estava abandonada, tá? A culpa era do tamanho do território. Ele não tinha muito. Ele não tinha muita saída em relação a isso, tá ok? Espero que todos tenham gostado, que tenham ficado com a gente aqui até o final. Tenham bons estudos e uma ótima prova.